Música Olá, a semana começa com o tempo ainda estável no Rio Grande do Sul e temperaturas altas. Conforme o prognóstico fornecido pelo Instituto Rio Grande do Sul do Arroz, a segunda-feira terá sol entre nuvens com risco de pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas ficam entre 23 e 32 graus aqui no Vale dos Sinos. No Vale do Paranhão a situação é parecida com a do Vale dos Sinos, mas por lá a temperatura sobe menos e atinge os 29 graus. Em Montenegro e região, a segunda-feira inicia com marcas acima dos 22 graus e vai até os 31. Na tarde para a noite, a previsão de pancadas de chuva no Vale do Caim. Já na região das Hortências, as temperaturas oscilam entre 18 e 30 graus, mas da tarde para a noite pode ter trovoadas. E no litoral norte, o panorama é mais tranquilo neste início de semana. As temperaturas altas ainda prevalecem, com marcas entre 24 e 31 graus. Ao final do dia pode ter chuva. E para Gravataí e Cachoeirinha, a segunda-feira será escaldante, com temperatura ficando entre 24 e 37 graus. À noite também pode ter chuvas na região. É isso, uma ótima semana a todos. Tchau!